E agora eu tenho duas perguntinhas pra você de casa. Quanto tempo do dia você trabalha? E quanto tempo você descansa? Se você nunca parou pra pensar sobre isso, vale uma reflexão aqui. Um estudo recente apontou que seis em cada dez brasileiros afirmam não ter tempo ocioso. Segundo especialistas, reflexo da cultura atual da hiperprodutividade. Para muitas pessoas, o problema tem sido encontrar equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Pelas ruas, uma queixa bastante comum entre as pessoas é a falta de tempo. Não tem tempo não, hein? Por quê? Ah, serviço, cuidar de criança, resolver as coisas. O horário de almoço meu é uma hora só. Aí depois é só das 18 horas pra ter um descanso. Não tenho muito tempo livre. Trabalho às sete às oito da noite. E é o trabalho que te deixa sem tempo? Com certeza. A cultura de não destinar uma parte do dia para fazer o que gosta tem se tornado cada vez mais frequente no Brasil. Dados do Instituto Locomotiva mostram que 65% da população do nosso país não tem um tempo livre durante a semana. A palavra ósseo, ela tem origem num radical grego que também deu origem à palavra escola. Então o ósseo, ele pode ser compreendido como tudo que vai te trazer desenvolvimento individual. Então pode ser um tempo que você está lendo um livro, pode ser um tempo que você está desenvolvendo alguma atividade de lazer, mas também pode ser um tempo que você está apenas descansando, porque isso também faz parte do desenvolvimento humano. A pesquisa também revelou que usar o celular é a atividade mais comum entre os brasileiros em momentos de lazer. Em seguida, está passar um tempo com a família e assistir televisão. Na maioria das vezes, a rotina de trabalho é o que impede a possibilidade de descanso e lazer. O meu tempo livre em Malemar é o sábado, que é folga minha. Tirando isso, aí o domingo eu faço alguma limpezinha na minha casa, tudo porque eu trabalho de segunda a sexta-feira. E ficar sem fazer nada, nem limpar a casa, nem dormir, ficar parado olhando para o nada. Isso é comum? Fica difícil para mim. Quando você consegue um tempo livre, do noite ao fim de semana, ou algum feriado, o que você costuma fazer para descansar? Eu aproveito bastante minhas filhas, minha esposa. É o que eu gosto mais de fazer. Em um mundo onde a cobrança é por mais produtividade e menos pausa, é preciso cuidar da saúde mental. Especialistas recomendam o equilíbrio entre as obrigações e o tempo destinado ao descanso e as atividades prazerosas. E quando a gente não tira um tempo para cuidar de nós mesmos, nós temos um maior risco de desenvolver ansiedade, depressão, síndrome do pânico, ou burnout e outros problemas psicológicos. Então é muito importante a gente encontrar esse equilíbrio entre as nossas obrigações, o nosso trabalho, atividades do dia a dia, que são importantes, mas também esse momento de pausa, esse momento de lazer, para a gente desenvolver outras habilidades. Olha, gente, quando se fala em trabalho, não é apenas aquele que garante o nosso salário. Nessa pesquisa, entra também o trabalho doméstico, né? Trabalhar fora e dentro de casa. Então é necessário encontrar um equilíbrio. Entre toda essa carga de trabalho e o tempo de descanso. É necessário que algum tempo do dia seja dedicado a você, pra você desligar das atividades e ter momentos de lazer, de satisfação pessoal. O seu descanso é tão importante quanto o seu trabalho.